Como é que tá a torcida aí? Enquete não? Vamos lá, jogando com o maluco da... é Malásia, não é Malásia? Vamos Siciliana, vai! Vamos jogar uma... com o E6 aqui. Vamos jogar o E6, né? Primeiro torneio do Quint, né? Vai ser. Tomou, tomou. Então... Tomou o C6. Tomou direto, o BC vai jogar o E3. E5. Então, geralmente o branco faz esse primeiro. Aí se eu jogar A6, é um lance temático, né? Um dia eu vou fazer B5 lá na frente, aí sim a tomada é muito melhor aqui. Porque aí eu lancei A6, fica meio inútil. Agora E5 direto, nunca vi. Ah, é ruim esse lance. Por que que é ruim esse lance? Por que que é ruim esse lance? Alguém me explica por que que é ruim esse lance. Então, quando você começa a estudar um pouco mais de abertura, né? Depende do seu nível. Quando a gente fizer um lance diferente, você vai falar, pô, mas esse lance nunca jogaram comigo, eu nunca vi. Então, tem uma chance maior de ser uma... bela de uma besteira, né? De uma capivarada. Porque se ninguém joga o lance, tem um motivo. Nem sempre vai ser ganhar um peão, né? Mas aqui eu dou check e não tem como defender o peão. É ruim porque não é bom. Exatamente. Palavras sábias. Sério, você joga com o chat? É, eu vou... vai aparecer no desafio, o pico ali. Se cair, eu jogo com você, tá aparecendo tão pouco adversário que se você mandar o desafio, deve cair automático. Ah, gente, aí tá demorando pra aparecer um pouco. Mas só cai... se cair por acaso, aí beleza, né? É, vai cair certinho. Vai cair o desafio, sim. Mas essa vai ser a última do dia, de qualquer jeito. A não ser que o cara abandone agora, assim, né? Não, talvez seja a última também. É, tem uma chance dele ter confundido uma linha, porque se... Sei lá, se eu já falo C3 primeiro A6, troca, troca E5, né? Ele foi numa coisa conceitual aqui, por quê? Agora, por que ele jogou E5? Vamos lá. É um lance ruim? Sim. Mas tem uma ideia. Qual que é a ideia do E5? A ideia estratégica. Mas vocês vão cair no sono, né? 10 da noite numa sexta, eu perguntando a ideia estratégica. Qual que é a ideia do E5? O que ele quer com esse lance? Vocês vão dizer se é ruim agora, mas a ideia dele não é ruim, não. Deve ter cavalo F6? É, é uma das ideias, não é a principal, mas... Raph Pig, Julinha, Kint, Mola, Jigão. Exatamente, a ideia é paralisar D7. Muito bem. É isso aí, porque se jogar E5 e eu jogar D5, ele tá me passando. E se ele deixar eu fazer D5 com um lance qualquer aqui, eu solto bem minhas peças, né? Ele quer tentar... Fixar aqui o pior em D7. Se eu jogar esse, ele faz em passando. Mas é ruim, né? E se tu posto, o lance é ruim. E o passar é forçado sempre. É, vai ser meio triste, mas eu vou nessa depois, né? Os partidos foram meio curtos, né? Se ele não fizer o lance aqui, eu vou nessa. De qualquer jeito. Tem chance do cara gastar vários minutos aqui ainda. O que será que ele tá fazendo? Será que ele tacou o computador na parede? Tacou o celular na parede? É... Sei lá. Foi abrir uma cachaça malasiana. Que horas são na Malásia agora? Porque um cara jogou esse lance? Pode ser que o cara já jogou alguma vez e não jogaram D5, né? São 9 da manhã. Ah, não. É de manhã lá. Tô maluco, né? Achei que ia ser de madrugada. 9 da manhã na Malásia. Ou ele pode ter que tomar seu café também. Não, o cachaça é 9 da manhã, né? Eu tô achando que ele... É 3 da manhã, sei lá. O cara tá virado pra preparar um café. O cara... Cachaça... Sei lá. Malasiana, né? Se eu prefiro jogar no computador ou no tabuleiro... Não, é que são jogos de feio. Prefiro no tabuleiro, né? Quando... Assim, no computador eu tenho a facilidade de poder jogar com quem eu quiser a hora que eu quiser. Mas as partidas mais longas, mais oficiais, não é no tabuleiro. Mas eu tô acostumado a jogar demais no computador também, né? E você pode não estar acostumado com o tabuleiro. Você joga muito no computador e nunca jogou ao vivo? Você pode achar estranho. Deve ser essa a pergunta, né? A gente joga aí com o calço. Dá pra jogar qualquer pessoa do mundo, né? Roland Garros, o... O Labal ganhou hoje, né? Ixi, vai abortar. Vai, vai melhorar a partida. O cara machucou, né? No meio da partida. Ele tinha ganho o primeiro set. Tava super pegado o segundo, né? E aí o cara... O cara machucou, né? Eu vi isso. É. É, vamos fazer uma análise curta aqui. É isso aí por hoje. Você recomenda jogar pensado online? Não. Não. Vai passar nervoso só. Não dá pra se concentrar. Caraca, vou ter que mostrar a precisão pra vocês aqui, hein? Finalmente fui pego. Finalmente vou ser banido. Tava na hora de eu ser banido já, né? Deixa eu só mostrar aqui, ó. Tava na hora de cair essa máscara, né? Peraí. Deixa eu ajeitar aqui. Então. 100% de precisão. Olha só que beleza, hein? Finalmente vou ser banido. Finalmente descobriram. Não consegui disfarçar mais. Tá aí. 100.0. 100% máximo. Praticamente o Stockfish humano. Novo apelido. Por que você não faz Riham? Ah, nunca fiz aqui. Nunca fiz. Já banimos gente. Beleza, hein? Direito. É um lance excelente. Tá meio ruim isso aqui ainda de ver, né? Não. Acho que eu vou tirar esse filtro. Peraí. Ah, melhorou, né? Beleza. Um lance excelente. 5 de livro. E acabou. O cara abandonou, né? A verdadeira lenda do xadrez. E4. CT5. Ah, vai ficar rolando aqui pra baixo. Ixi. Meu Deus, tá 5x0 aqui enquanto isso pro cara. Eu vou ter que assistir um pouco esse cara também. E6. Uma explicação aqui. Pra quem não sabe, essa análise, todo mundo que tem... Isso aqui faz parte da análise premium, né? Isso aqui. Então tem as explicações aqui, né? Tem um coach aqui que te dá umas ideias do que tá acontecendo. Deixa eu tirar essa partida aqui. Fica difícil também. Cavalo C6. Cavalo C6 desafio o cavalo em D4 e controla a casa de E5, né? Além de desenvolver uma peça. É um filtro. É um filtro do OBS, sim. Você tira o fundo. E aí ele fica... Por exemplo, essa parte do tabuleiro aqui em cima... Oh, caramba. Essa parte do tabuleiro aqui, ela não... Ela tem uma cor aqui, né? Mas aí você coloca pra tirar ela, aí fica assim. Só fica o tabuleiro e o resto não aparece. Ele incorpora com o fundo, né? Tá legal. Mantenha o equilíbrio com uma boa troca. Essa abertura foi jogada... Joguei essa abertura 41 vezes. Com 95% de vitória. Ó, já foi jogada por D3, C4. E5 é um erro. Não desenvolve uma peça. Dama 5 check. Havia apenas um lance bom e você o encontrou. Tá lá. 100% de precisão. Por que não usa uma cor legal de fundo? Não, mas aí o fundo dá lá, você tá dizendo. Não vou botar uma outra cor em cima do que já tem, né? Cheguei atrasado pra lá de hoje, mestre. Desculpas. Vai ficar complicado, né, Manuel? Não é a primeira vez que você chega atrasado. E é isso aí. Ganhamos. Então a ideia dele é um lance... A ideia dele faz sentido. Ele quer deixar meu... Deixa eu tirar isso aqui, né? Ele quer deixar meu peão travado aqui em D7. Mas ele tem que desenvolver esse poder 3 aqui. O que eu queria mostrar é que é o seguinte. Nessas posições... Esse aqui, claro que é um lance mais natural, né? Mas quando o preto faz A6, que um dia a minha ideia é trocar aqui, jogar B5, jogar de uma C7, depois B5... Vocês concordam que nessa posição que eu vou tomar de B, esse lance é um lance que não faz sentido, certo? O peão tá em A6. Porque, por exemplo, se essa posição tivesse aqui ou aqui, não muda muito. Porque o lance... Você inutiliza o A6 com a troca, né? Por isso que a troca direta é meio esquisita. Geralmente é mais inteligente você esperar o cara jogar A6 e depois você troca. É um detalhe isso aqui, né? Não vai mudar a vida de ninguém. Não, não. Dá pra jogar A6 também, Michael. Dama C7 é a principal, tema 9. Mas esse aqui também dá pra chamar de tema 9. Não, não é ruim esse lance. Porque também esse lance tem losos negativos, né? Ele melhora a sua estrutura. Aqui sim, o cara pode jogar bispo D3 ou pode fazer o E5. O problema é que depois de outros lances eu penduro uma peça. Então, por isso. Não, tem toda razão. Artênio como sempre cirúrgico, né? Isso que eu tô dizendo, a gente tá chegando no nível bom já. 2.200 aqui. Daí sim, começa a fazer um pouco mais de diferença. Mas até lá, o negócio era não entregar as peças e não levar mate. É isso aí. Mudou a minha vida. Aquele monumento é o troféu de Floripa. Ele ali... É o troféu do torneio de Floripa. Tá um pouco porado, inclusive. É a... É a ponte Ercílio Luso, né? Muito bem. Quando a porcaria da plaquinha vai pra parede... Nossa, eu nem postei no Insta ainda, né? A plaquinha do YouTube. Ela não tá no show mais. Ela tá guardada, pelo menos. Ali, a plaquinha do YouTube podia, né? É, mas não ia aparecer. Teria que tá bem aqui embaixo, né? É, não, daria assim. Na lixeira? Não, tá guardado. Acho que agora eu vou esperar chegar no 1 milhão daqui a 10 anos. Eu não vou postar agora no Insta. Perdi o timing já, né? Perdi o timing de postar no Insta. Vou postar ali... Chegamos em 100 mil. Já tá com 140 mil, né? Chegou em 100 mil faz tipo um ano e meio, assim. Tá. Chegou em 100 mil.